E para analisar o cenário eleitoral na capital paulista, eu e a Jussara vamos conversar com o cientista político Eduardo Grim, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Queria começar perguntando para o senhor se de fato esse anúncio, junto com o Tarcísio Gomes de Freitas, de uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a principal amarra, digamos assim, que o atual prefeito candidato à reeleição, Ricardo Nunes, tinha tentado evitar nos últimos meses de se ligar, de se juntar ao bolsonarismo. Boa tarde, professor. Obrigado. Imagina, boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jussara. Não há a menor dúvida que, sim, utilizando uma linguagem futebolística, às vezes a gente pode ganhar uma partida com gol contra. O prefeito Ricardo Nunes, neste caso, fez um gol contra, pressionado pelas circunstâncias. Ele vinha tentando, primeiro, evitar que o bolsonarismo lançasse o candidato próprio, ele tinha obtido êxito nessa ação, tinha tentado diluir o apoio do bolsonarismo à sua candidatura como mais um dentre tantos, mas agora ele sela, ou ele pelo menos carimba, de maneira muito difícil de ser evitada no debate político, que ele está aliado ao bolsonarismo. Ou seja, o fato de ter um candidato que foi, de certa maneira, imposto pelas circunstâncias, que circunstâncias são essas? A entrada de Pablo Marçal como candidato, que diluía votos do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, e também do Pablo Marçal se apresentando como um legítimo representante do bolsonarismo, o que, portanto, poderia criar uma situação de tirar votos que o prefeito Ricardo Nunes imagina que herdaria do bolsonarismo, sem necessariamente dizer que está aliado ao bolsonarismo. Ele agora carimbou essa aliança e, portanto, isso vai produzir, para efeito da campanha de Guilherme Boulos, sobretudo, o melhor cenário possível. Qual é esse cenário? Justamente dizer, nós temos um representante do bolsonarismo na cidade de São Paulo, Bolsonaro que é o cabo eleitoral com maior grau de rejeição dentre todos, ultrapassa 60%, numa cidade na qual os candidatos de esquerda ganharam as eleições nacionais em 2018, Fernando Haddad, e em 2022 com Lula. E isso é importante porque carimbar Ricardo Nunes como representante do bolsonarismo gera uma segunda vantagem para Boulos, nacionalizar o debate, polarizar o debate, que era tudo aquilo que Ricardo Nunes não queria. E nesse sentido, então, é que o sentimento, entre aspas, de derrota de vários setores vinculados a Ricardo Nunes, com a imposição feita do coronel da rota, ex-coronel da rota, para candidata vice, na sua chapa, se coloca dentro desse cenário. Tanto é que, de certa maneira, a indicação do ex-coronel da rota foi tutelada pelo governador Tarcísio de Freitas. Ou seja, a autonomia que acabou sobrando para Ricardo Nunes, que é o seu vice, foi virtualmente anulada diante das circunstâncias políticas que se constituíram e aceleraram a indicação de um vice absolutamente identificado com o bolsonarismo, como é o ex-coronel da rota. Jussara. Boa tarde, professor. É bom falar com o senhor. Tenho algumas dúvidas que eu queria compartilhar com o senhor. O anúncio foi feito ontem, sem muitas pompas e circunstâncias. O vice que foi anunciado não estava presente durante esse anúncio. É um vice que ele entra na chapa para ali atender ao bolsonarismo. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro também não participou desse anúncio. Diante disso, eu pergunto, é suficiente ter o vice para estancar essa fuga de votos da direita, de repente, para Pablo Marçal? Primeiro, eu acho que a maneira envergonhada de anunciar o vice faz todo sentido em relação à dificuldade, a saia justa colocada para o prefeito Ricardo Nunes, de ter que assumir que ele agora, de fato, vai ser carimbado como candidato da extrema-direita na cidade de São Paulo, que tem tido, como eu disse há pouco, uma quantidade de votos vinculados a candidaturas progressistas muito maior. Em segundo lugar, acho que esta candidatura agrega muito pouco do ponto de vista eleitoral para Ricardo Nunes. Ele, de toda maneira, conseguiria dar os votos dessa franja do bolsonarismo porque não há nenhuma outra candidatura que a representasse. E, ao mesmo tempo, respondendo a tua pergunta, Jussara, não creio que isso vai estancar a migração de votos para Pablo Marçal. Haverá perda de votos não apenas para Pablo Marçal, na minha opinião, como haverá perda de votos de Ricardo Nunes para o próprio apresentador, ex-apresentador de TV ou da Atena, porque Ricardo Nunes buscava se apresentar como candidato de centro. Ele agora não é mais um candidato de centro, ou pelo menos ele terá dificuldade de justificar que é um candidato de centro. E ele passará a disputar votos no campo da extrema-direita. E, no campo da extrema-direita, nós temos a candidatura de Pablo Marçal e, portanto, ele poderá, sim, perder votos. Poderá perder mais votos ainda ao centro se Boulos caminhar para o centro, se Boulos moderar o seu discurso, lembrando que Boulos hoje é o candidato com o maior percentual de rejeição dentre os postulantes a ser prefeito. Se Boulos caminhar para o centro, ele empurrará, em definitivo, Ricardo Nunes para a extrema-direita. O que fará com que Ricardo Nunes, portanto, tenha que disputar mais votos ainda com Pablo Marçal? Então, eu entendo que, de fato, esta indicação rápida do ex-coronal da Rota não vai estancar a disputa que Nunes terá que fazer no campo da extrema-direita e no campo da disputa em si com Boulos, que hoje é o seu principal adversário. Obrigado, professor, pelo tempo do senhor. A matemática das eleições na capital paulista vai ser algo bastante complexo. Conversava mais cedo com a Jussara que cada voto perdido, no fim das contas, vale por dois, porque ele caminha o voto para um outro candidato. Tem a briga do lado da direita, tem a briga da esquerda também na capital paulista. A gente vai seguir conversando e acompanhando os desdobramentos dessa eleição. Conversamos com o cientista político Eduardo Grimm, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.